Estamos aqui no ginásio 2 do CEFID, onde estão sendo apresentados os trabalhos e banners da JAI. Estou conversando com a Josiele, que é aluna de educação especial da UFSM. Josiele, sobre o que trata o teu trabalho? O nosso trabalho trata sobre a aprendizagem significativa do adulto surdo. Ele foi desenvolvido na escola Reinaldo Cosier no primeiro semestre de 2012. Foi o nosso estágio de surdez do curso. Eram dois alunos adultos, para a gente aprender com matérias do primeiro ano, para a gente trabalhar. A gente trabalhou, então, os sinais que eles traziam de casa e os sinais que a gente trabalha na Libras, que é a língua brasileira de sinais, para a gente conseguir, então, implantar neles o ensino de português básico e matemáticas, adição, subtração e assim. Josiele, existe alguma diferença no aprendizado do surdo que já nasce assim e daquele que desenvolve a surdez ao longo da vida? Existe, porque o surdo que nasce surdo, ele já aprende desde pequeno a língua brasileira de sinais e o que desenvolve a surdez ao longo do tempo já sabe, já ouve, já tem um outro conhecimento. Então, é mais difícil de adquirir a cultura surda e implementar a identidade junto. O trabalho já tem alguns resultados ou conclusões? O trabalho já foi concluído em julho de 2012, no fim do primeiro semestre, e eles tiveram um aprendizado significativo. Obrigado, Josiele. Gregório Mascarenhas para o Especial Jairo.